Oi pessoal, eu sou a professora Zoraide e esse vídeo é sobre finanças públicas no Brasil. No Brasil, o sistema financeiro nacional é composto por entidades e instituições que permeiam a intermediação das finanças. Neste conjunto de intermediários são os agentes econômicos que são pessoas, empresas e governos. O órgão máximo normativo do sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional, que é responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento, faz parte do Conselho Monetário Nacional o presidente, o ministro do planejamento, orçamento e gestão e presidente do Banco Central. Dentre as atribuições do Conselho Monetário Nacional estão concentrar os meios de pagamento, as necessidades da economia, regular o valor da moeda e o equilíbrio das contas públicas, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, zelar pela liquidez financeira, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária e da dívida pública, tanto interna quanto externa. Já com relação aos órgãos supervisores, o Banco Central do Brasil é o principal executor das regulamentações do Conselho Monetário Nacional. Tem como objetivo monitorar e fiscalizar o sistema financeiro nacional e executar as políticas monetárias, cambial e de crédito. Sobre as operadoras, são todas as instituições financeiras que atendem o público em geral, como intermediárias do Banco Central. São consideradas operadoras os bancos, as caixas econômicas, bolsas de valores, seguradoras, entre outros. Essa aqui é a estrutura do sistema financeiro nacional. Então, você vê aqui que os órgãos normativos, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, a gente tem os órgãos supervisores desse Conselho, do geral, que é o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliário, e a gente tem as operadoras aqui, caixas econômicas, bancos, administradoras de consórcio, bolsa de valores, corretoras, cooperativas de crédito, bolsa de mercado futuro. E desse outro lado, a gente tem também outros órgãos normativos, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E são supervisores desses órgãos a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, aqui, pessoal, a nossa biografia básica. Muito obrigada e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto